Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Hoje é dia 21, dia 23 já tem coxa, dia 27 já tem coxa, então a gente tem que pontuar o máximo possível dos conteúdos. E se tem algo que eu venho defendendo recentemente aqui no canal e a gente precisa trocar ideia, porque não adianta eu defender se não trouxer argumentos em relação a saída de Alberto Valentim. Não precisa se esforçar muito para a gente entender porque o Alberto não deve continuar como treinador do Atlético, acho que todo mundo já percebeu, está muito claro, acho que todo mundo ou por 99% defende a saída do Alberto, até mesmo pensando no profissional Alberto, sabe? Quando você recebe uma missão que você não dá conta, eu não sei se é a melhor coisa do mundo para você abraçar essa missão. E hoje está claro que o Alberto, apesar de boas situações e momentos muito específicos, eu acho que é um treinador que não dá conta do que o Atlético sonha na temporada. Porque eu acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser tratado, assim. Como o Atlético sonha alto em 2022, pela montagem de elenco a gente percebe isso, sabe? O Atlético, que é um clube que reconhecidamente, historicamente, não investe nos seus elencos, quantas vezes a gente não brincou aqui em relação a valores assustam, né? Então, quando começa a investir, precisa ser condizente em relação ao clube como um todo, para se caminhar de maneira harmônica. Não adianta você ter um elenco bom, uma diretoria boa e um técnico que não está nesse mesmo patamar. Até mesmo a comissão técnica do Atlético é uma comissão técnica interessante com o Lúcio, é uma comissão técnica interessante com o próprio Mauricinho, o Lazzarone está voltando aí. O profissional que chegar, que for substituir o Valentim ou até mesmo o próprio Valentim, ele vai ser bem assessorado por profissionais que são capazes de dar uma base ali. A gente viu no confronto contra o Londrina, quando a situação apertou, quando teve a questão dos pênaltis, você tinha um cara capaz de motivar ali o grupo que era o Lúcio Gonzalez, né? Que era um cara, porra, extremamente vencedor, extremamente alinhado com essa mentalidade que o clube tem nas últimas temporadas. Mas a gente precisa de algo mais. E eu trouxe algumas perguntas para a gente se fazer, pensar, refletir em relação ao Alberto. Porque quando você é contratado por uma empresa, você precisa ter alguns motivos. E a primeira pergunta que eu faço é, o Valentim já justificou na carreira ser contratado pelo Atlético? Porque ele não foi contratado pelo Atlético de 2011, 2012, onde ele trabalhou. Ele foi contratado no Atlético de 2021. Ele foi contratado em um Atlético que fazia uma boa, era semifinalista de Copa do Brasil, era semifinalista de Copa Sul-Americana. Eu não vou negar que naquele momento, em 2021, o Alberto conseguiu manter o time na Série A, o Alberto conseguiu ser campeão da Sul-Americana e o Alberto conseguiu chegar longe na Copa do Brasil. Em questão de objetivos, o Alberto até atendeu a situação a partir do momento que foi contratado, sabe? Mas a questão é, não é o quê? Não é o fato, é o como, sabe? E essa é a minha segunda resposta. O Valentim justificou ser mantido na mudança de temporada? Quando você muda da temporada em 2021 para a temporada 2022, o como precisava ser refletido. Como o Valentim conseguiu contextos positivos, sabe? O Valentim, eu acho que ali na final da Sul-Americana, muito foi na questão da mentalidade. E aí vai muito do vestiário dos jogadores, que era um vestiário muito forte. E sempre foi um vestiário muito forte, sabe? Desde 2018, em milhões de situações, o Atlético foi posto ali em desafios grandíssimos. E o vestiário segurou porque são líderes, porque são muito ambiciosos. A ambição faz parte do Atlético. Você acreditando ou não, você alinhando essa ambição a grandes investimentos ou não. Os jogadores que estão ali querem voar voos mais altos. E eu não estou falando voar voos mais altos, sair do clube. Botar o clube em patamares que não se pensava. Bicampeão sul-americano, campeão da Copa do Brasil, campeão da Levan Cup, sabe? Você acha que quem está lá dentro não quer ganhar uma Libertadores? Teve entrevista nesse começo da temporada com o Abner, com o Pablo, e todo mundo falando de Libertadores. Então esses caras querem elevar ainda mais o nível do Atlético Paranense, porque eles sabem que crescendo o clube, eles crescem juntos. A grande questão é, volta a ser o como. Será que esses atletas ambiciosos, esses atletas que justificam em vários cenários, que batem no peito e compram esse barulho, eles olhando para o trabalho do Alberto, eles se sentem potencializados? Essa é a minha grande questão. Talvez esse seja o ponto que eu quero trazer de qualquer maneira possível. Hoje, o Atlético tem muito material humano. Em todas as exposições. O Santos é um grande goleiro, o Bento é um grande goleiro, o Anderson tem potencial, o Gabriel Pereira tem potencial, o Leo Link tem potencial, o Pedrinho tem potencial, o Abner tem potencial, o Dani Bolt e o Kelvin, se bem desenvolvidos, podem dar uma resposta. O Zé Ivaldo tem potencial, o Façom tem potencial, o Nico tem potencial, o Pedro Henrique tem potencial, o Thiago Helena tem potencial, o Luque Jalter tem potencial, enfim. Na Volancere, que tem potencial, o Matheus Tchernandes tem potencial, o Hugo Moura tem potencial, o Leo Cittadinho tem potencial, o Cauã, o Christian, o Brian Garcia, o Juninho, enfim. Jader, Terães, Marlos, Cuejo, Canóbio chegando aí, David chegando aí, Davi Araújo, Jader, enfim. Todos os jogadores do Atlético têm alguma coisa de material humano. O Atlético não tem mais aqueles jogadores que precisam se matar para jogar futebol, como já foi, por exemplo, no elenco de 2020, sabe? Onde tinha o Carlos Eduardo, onde tinha o Canezinho, então dependia muito da questão tática. Não, o Atlético tem material humano, o Atlético tem talento dentro das peças que compõem o seu elenco. Eu fico pensando, pô, beleza, se tem talento. Cara, se tiver um treinador capaz de potencializar esse talento, achando situações que esses talentos consigam render cada vez mais, pô, é maravilhoso, é maravilhoso, é uma matemática, é uma matemática, vamos fazer a conta. O que os jogadores entregam? O que os jogadores podem entregar, tá ligado? A gente tem que buscar o que os jogadores podem entregar, o máximo, o teto. Existem vários jogadores que foram se potencializando ao longo da carreira. Eu tava vendo outro dia uma entrevista, enfim, uma palestra do Julian Nagelsen, o treinador do Bayern, e ele tava falando basicamente sobre isso. O desafio do treinador não é entender quanto o jogador entrega, é entender quanto ele pode te entregar. Então, por exemplo, eu vejo um coelho podendo entregar muito mais do que já entregou, e olha que ele já foi potencializado pelo Barbieri. E eu vejo o Canob podendo entregar muito mais do que ele já entregou. Eu vejo o Teranjo podendo entregar muito mais do que ele já entregou. Eu vejo, enfim, várias e várias peças, o Babi, o Christian, o Eric, o Hugo Moura, tá ligado? Podendo entregar muito mais do que eles já entregaram. E aí a gente fica nesse... Nessa burocracia. Isso que me incomoda. Tem material humano, tem talento. Vários jogadores já estão sendo queimados, o Christian já tá se falando em emprestar o Christian. Não! Não, tem que manter esse moleque, não tem que emprestar o Bissoli. Tem que manter, desenvolver e fazer esse cara ficar útil. Esse é o trabalho do treinador, esse é o trabalho de um gestor. Não dá pra gente pensar num treinador sem falar de gestão de grupo. E gestão de grupo não é só manter o vestiário tranquilo. Gestão de grupo é conseguir botar esses caras motivados, botar esses caras jogando muita bola, tá ligado? Eu não acho que o Alberto seja um cara ruim, péssimo, pior profissional do mundo. Ele deve ter muita teoria, deve saber de futebol, tá ligado? Mas ele precisa subir alguns degraus pra treinar um clube como o Atlético Paranaense, porque o Atlético é um clube que sobe alguns degraus diariamente. É o que eu canso de bater na tecla pra vocês. O Atlético vai dormir X e o Atlético acorda maior ainda. O Atlético luta diariamente pra se tornar um clube cada vez melhor, cada vez mais estável, cada vez mais foda dentro do cenário brasileiro, no cenário sul-americano. É isso que eu tento trazer pra vocês. Não adianta a gente se contentar com o básico, não adianta a gente se contentar com pouco. E hoje o Alberto é básico, hoje o Alberto é pouco, com todo o respeito do mundo. Acho que o Alberto pode virar um puta técnico. Mas a gente precisa falar do momento atual, tá ligado? A gente precisa falar do momento atual. É um cara que tem muitas dificuldades de buscar soluções. Não estou falando contra o Palmeiras, estou falando contra o Londrina. É um cara que tem muita dificuldade de trazer boas atuações em vários momentos e virarem resultado. Foi assim contra a Fluminense, foi assim contra a Bahia, foi assim contra a Santos, no Brasileirão do ano passado. Foi assim contra o Palmeiras, né? Ah, mas ali foi a culpa do Marcinho. Irmão, o técnico ali é a roda central. O Petralha pode não acreditar nisso, o Petralha pode não querer investir como se merece o investimento em técnico. O John Textor chegou lá no Botafogo, a primeira coisa que fez foi contratar um técnico foda. Chegada do Abel no Palmeiras, o que que refletiu? Títulos, títulos e títulos. Chegada do Jorge Jesus no Flamengo, títulos, títulos e títulos. E eu não tô falando pra gastar 700, 800 mil num treinador como o Abel Braga. Tem que ser feiro. Como o Corinthians foi no Vitor Pereira e já tem uma resposta. Tem uma perspectiva. O Atlético tem uma perspectiva foda como clube, o Atlético tem uma perspectiva foda como elenco. Mas o Atlético não tem uma perspectiva foda com o seu treinador. Isso é muito ruim, isso é muito chato, isso é muito duro, isso é muito desquestante. Tá ligado? Então, pô, eu tô até suando, terminando de fazer esse vídeo. É esse o motivo que eu não acredito que o Alberto tenha que continuar como treinador do Atlético. Agora eu quero saber de vocês qual o motivo. Deixa o like, se inscreve aí que eu até cansei de fazer esse vídeo. Vou ser sincero aqui. Abraços.